Outro dia e outra dramática entrada na vida de Vlad e sua desesperada amante. Pra onde eles vão? O que irão fazer? Tudo isso e mais acontecendo agora. Clara, já disse, o bebê não é meu. Conde, como pode dizer isso? Você é o único vampiro que eu amei. E o bebê transforma as mamadeiras em leite em pó. Isso não significa nada. Ele tá dormindo no ventilador. De ponta cabeça ou de cabeça pra cima? E que isso importa? Você precisa fazer parte da vida do seu filho. Sou um min velho, Clara. Não posso ser pai. Bem ao menos pague a pensão, sua besta morta. Será que Vlad e sua amante angustiada irão se entender? Fiquem ligados. Sim, que o sol se põe. Começa também outro capítulo da saga de amor perdido entre Vlad e sua amante desesperada. Eles podem reatar? O amor deles pode renascer? Isso e mais. Acontecendo agora. Clara, o bebê não é meu. É sim, Vlad. Tiveram problemas pra tirá-lo do berçário hoje. E daí? Muitas crianças ficam em pernativas correndo por aí. Acertaram ele com uma vassoura enquanto voava. Eu tenho que ir. Eles vão descontar do seu cheque. Não podem fazer isso. Sou um vampiro. Eu não dou cheques. Você trabalha na frente do cemitério na loja de tacos. Não mente pra mim. Oh, humanidade. Quando este tormento acabará? Quando esses dois pombinhos que vagam pela noite irão achar o amor deles de novo? Sintonize amanhã para descobrir. Assim que a lua aparece, começa a tensão entre dois amantes desprezados. Clara, ele não é meu bebê. Vlad, seu sugador. Espera, isso é uma piada de vampiro? É tão previsível, Clara. Como se eu não tivesse ouvido isso milhões de vezes. Ok, que tal isso? Eu vou ficar com o carro. A piada é você. É alugado. Não, a piada é você. Mudei o termostato pra 90 quando saí. Que bom. Eu gosto quente. Ótimo. Porque eu também taquei fogo na sua casa. Como iniciar a terminar? A paixão, a tensão, a intriga. Sintonize amanhã para excitante conclusão. Como as árvores que balançam com o vento. Assim também estão duas emoções entre nossos amantes perdidos. Você queimou minha casa? Chamava aquilo de casa? Tava mais pra um necrotério. Posso ser morto vivo, mas te falta um coração. Você precisa ver o seu filho. O bebê não é meu. Ele comeu o gato. Parece algo que ele herdou do seu lado da família. Que tal essa? Eu fico com o anel de diamante. Você é a piada. Eu encontrei numa refeição infantil. Comprou uma refeição infantil? Oh, Vlad! Clara! Assim como o pelo nas costas do gato se levantam, o lindo e próspero amor entre Vlad e Clara também se levanta contra todos os obstáculos. Mas e o quanto ao bebê? E quanto à pensão para a criança? Fique atento na próxima temporada para descobrir isso e mais. E aí, meus amigos e minhas amigas! Gostaram do vídeo? Pois bem, porque este vídeo foi feito com a ajuda de uma amiga. Eu vou considerá-la minha amiga porque ela ajudou muito neste vídeo aqui e de muito bom grado. Que é a Julia Bean. O canal dela vai estar na descrição. Se você não conhece ela, ela faz esta voz aqui. Olá, minha galerinha. Meus caros explicadores. Fofuras da minha vida. Rebecca Perham falando. É, ela faz essa voz. Ela faz a versão dublada do Let Me Explain Studios da Rebecca Parham. Não é? Para nós, de Terras Tupiniquins, entenderem o que eles falam lá. Então vai lá na descrição e se inscreve no canal dela. Mas antes, não deixa de se inscrever no meu canal. Porque eu sei que você pode não ser inscrito, hein? Estou de olho em vocês, hein? E também ativa o sininho para você nunca perder quando sair um vídeo novo. Até um abraço, minha gente. Tchau, tchau.